Cara, mas o mais importante que a galera tem que saber nesse processo de migração é aquilo, assim, ó. Conhecer os serviços. Muita gente me fala Ah, Leandro, mas eu... O meu cliente não tem nada pra migrar. E aí eu pergunto pro cara, tá, o que que tu conhece de nuvem? Não, eu não conheço nada, eu não aprendi porque no meu cliente não tem nada pra migrar. Eu fico pensando, como é que esse cara sabe que não tem nada se ele não sabe quais são as possibilidades que ele tem na nuvem? Então, você só vai achar, o cara só vai achar uma oportunidade no cliente no momento que ele conheceu os serviços. Então, o processo é o contrário, não é assim, vou procurar serviços em cloud pra depois aprender cloud. É totalmente o contrário. Aprender cloud, conhecer os serviços pra depois, sim, começar a migrar a ver as oportunidades no mercado. Não tem como o cara entender um... achar uma oportunidade que você não conhece. Mas sabe por que que isso acontece na minha visão? Porque os empreendedores, eles procuram muito prestar serviço pra quem já está procurando. na visão dele. Pra ele implantar nuvem no cliente, o cliente tem que vir, eu quero implantar computação em nuvem. Sabe? E não é assim, é... Porra, eu tenho uma... tal coisa aqui e você, quando o cara já conhece os serviços, ele consegue olhar e dizer, ó, aqui a gente consegue resolver com computação em nuvem, aqui também, ali também. Puts, tenho três propostas pra apresentar pro cara. Mas como que ele conseguiu chegar nessa conclusão? Bom, porque ele conhece os serviços da nuvem, sabe o que que esses serviços são capazes de fazer, aí ele conecta isso com a necessidade do cliente, bom, saiu aí uma oportunidade. Agora, enquanto o cara não conhece o serviço, ele nunca vai ver a oportunidade, né? É. E agora deve ter um monte de gente nos ouvindo e pensando, não, mas eu conheço, eu sei que na nuvem eu consigo criar um servidor. Remoto. Não é só isso, né? Tipo, tu não conhece nada da nuvem. Se tu acha que a nuvem é criar um servidor remoto, esquece, você acabou de descobrir que você não conhece nada de computação em nuvem. Porque a computação em nuvem é muito mais do que isso, é muito mais do que um servidor remoto. Isso aí, cara, um servidor remoto é o quê? 1%. É um 5% ali do que realmente você tem de capacidade pra utilizar na nuvem. E é o que mais comum, né? E o insucesso de migração que eu vejo, a maior parte dos insucessos, inclusive de empresas que, ah, se dizem, ah, a gente migra serviços pra nuvem, olha o que que ele faz. Ele vai lá no cliente e fala, ah, o que que você precisa? Não, eu quero migrar esse servidor pra nuvem. Ah, legal, o cara vai lá, faz uma imagem daquele servidor, migra aquela imagem pra AWS ou pro Azure, pra onde for, e deu, fechou. Agora o seu servidor está na nuvem. Há dois meses o cara tá pagando 5 mil reais pelaquilo ali, não entendeu nada. Ele falou, cara, os caras migraram pra nuvem e ficou um absurdo, muito caro, tá louco, vou correr. E volta pro ambiente dele. Cara, os caras migraram é um negócio tudo errado. O cara não pensou em aplicação, o cara não pensou nos benefícios. Eu queria nem saber o que tava rodando naquele servidor. O cara simplesmente clonou uma máquina virtual que ele tinha ou até mesmo uma máquina física e jogou ela num servidor remoto. E isso vai ficar caro. É óbvio que isso vai ficar caro porque não tá usando os benefícios reais da nuvem. Não tá utilizando a escala horizontal. Inclusive, isso aí foi tema da aula, num aulão que eu fiz ontem e no domingo, como você migrar realmente serviços de forma correta. Então, é a escala horizontal. Não é aquele negócio de botar tudo em um único servidor. Normalmente, os caras pensam, não, vou botar só num servidor que vai ficar mais barato. E aí, paga uma fortuna. E não conseguem entender que se você usar vários servidores de forma horizontal, vai ficar muito mais barato do que usar um único servidor. Ou, às vezes, nem vários servidores, mas também um serviço em cada lugar, em cada coisa, né? Por exemplo, banco de dados, não precisa ter um servidor pra colocar um banco de dados. Claro que não. Já usa o serviço que já tá pronto praquilo. Pô, armazenamento, servidor de arquivos, o cara vai lá, sobe um samba pra servidor de arquivo. É. Já tem serviço pronto. Tem serviço pronto. Então, tem até a partir de armazenamento, storage, um dos mais caros é o armazenamento da própria instância. Então, se tu vai usar... E olha que outra coisa que aconteceu, foi até alguém que falou nessa aula ontem. Caraca, quanto é que custa pra eu colocar um servidor com um tera de disco? Eu fiquei pensando, por que esse cara precisa de um tera de disco? Por quê? Ele acha que... Ah, não, eu vou precisar de um tera porque eu tenho um tera aqui no meu servidor. Mas quanto realmente ele tem de dado nesse um tera? Às vezes, o cara tem lá 500 gigas, 400 gigas, mas ele não, vou ter um tera que um tera tá bom pra mim. Mas se tu não tá usando um tera, por que que tu vai pagar um tera? Paga o que tu tá usando. Então, se tu tá usando 400 gigas hoje, qual é a... É outra coisa que tu tem que entender. Qual é a estimativa de crescimento? Quanto tempo tu vai levar pra chegar a um tera? Ah, eu cresço 5 gigas por mês. Porra, quanto tempo tu vai ficar pagando um tera usando 450, 500 gigas? Isso tá errado, por isso que fica caro. Então, é monitoramento, como eu falei, é monitoramento constante, entender o que o cliente precisa e não o que ele quer. Tem duas coisas. Normalmente o cliente, ah, eu quero um disco de um tera. Pra quê? Por quê? Quanto realmente tu tá usando? Então, a função do cara que quer migrar um serviço pra cloud de forma que seja correta mesmo, utilizando os melhores benefícios, é fazer perguntas. Não tem que chegar pro cliente e fazer uma pergunta e falar, ah, tá, tchau, entendi, vou migrar teu servidor. Não, é fazer perguntas e entender o porquê de cada coisa que o cliente tá falando. Isso aí, pra mim, é a grande chave de uma migração com sucesso. e aí pica e aí pica